E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo da nossa série rumo à glória na FIFA 21 Ultimate Team meus amigos Mais um vídeozão da nossa amada série sofrida na raça, sem colocar um centavo do dinheiro em FIFA Points Lutando ali pelas coins num jogo onde é tudo inegociável Porém, a gente consegue nos virar ali e conseguir algumas coins e consegue evoluir nosso time pouco a pouco Dá uma sortinha no DMA de arco, eu tiro o Puskas, faz o DMA do Kleiber, DMA do Runei e o time vai ficando da hora galera Então, dia de recompensas, quinta-feira, hoje é dia 18 de fevereiro A gente vai abrir as recompensas aqui da nossa conta, vamos ter as recompensas dos subs também como a gente sempre faz em live Isso vai como um conteúdo em separado para o canal do YouTube, caso a gente tire alguma coisa que compense Então, basicamente é isso, gostaria de agradecer pelo apoio diário de todos vocês Pedir para vocês me seguirem no Instagram, Pelegrino1993 e no Twitter, Pelegrino1993 Underline E se você quer acompanhar as lives também, o link fica aqui na descrição A gente faz live de terça a domingo das 9h30 da manhã, horário de Brasília Até as 6h30 da tarde, horário de Brasília São 9h de live por dia e depois eu tiro duas horinhas para fazer o trabalho em off De edição do vídeo para o YouTube, confecção de capa, transferência do valor dos vencedores dos sorteios da live E por aí vai, né? Muito trabalho então, basicamente essa é a rotina e você está mais do que convidado para participar com a gente Ficar na resenha, na livezinha, se você assim puder Se você só pode acompanhar pelo YouTube, o meu muito obrigado de toda maneira, de qualquer maneira Bom, galera, hoje é dia 18, o time que a gente jogou a Weekend League está aí na tela Na nossa Weekend League foi uma tragédia, né? Depois da gente trazer o Elite semana passada, a gente perdeu 3 seguidas na transição para o ouro 1 nessa Weekend League E acabou ficando o ouro 2, 19, barra 11 Tiltamos totalmente, quitamos 3 partidas Foi lamentável, foi para se esquecer Mas, coisas da vida acontecem Vamos começar, galera, pela nossa recompensa do Division Rivals No Division Rivals eu estou bem indeciso ainda Se eu pego as moedas, que a gente teria 45 mil Ou se eu pego os Mega Packs inegociáveis Ou se eu pego os Packs negociáveis Sinceramente, se a gente pegar negociável vai ser um Mega e um Mega raro A gente vai ter 40 e poucas mil moedas também Na recompensa do Foot Champions, né? Da Weekend League Então, eu vou... Faz tempo que a gente não pega os Packs, eu vou pegar os Packs A gente pegou as Coins na semana passada E as Coins é um negócio bem frio, né? Acabaram tendo muito Packs para abrir Então, dessa vez, eu vou pegar os Packs inegociáveis, tá, galera? Vou ver se a gente dá uma sortinha de tirar alguma coisa interessante Inegociável É o Rank 3 da primeira divisão E da Weekend League A gente vai pegar as recompensas do ouro 2 Antes, rapidinho, eu só vou relembrar com vocês A seleção da semana, galera Para a gente ver o que a gente pode tirar nos Players Pick Então, Team of the Week Vamos ver o elenco A seleção da semana não é boa Ela tem alguns jogadores de overalto Como o Alba, o Lukaku e o Indidi O Banega, 85 O Lorente, 86 também Mas não é nenhum jogador, assim Absurdo para a meta do jogo atualmente Sendo bem sincero O Lorente seria melhor se ele fosse MC Eu acho que ele tem uns números para estar na meta Ele CMD é um pouco chato Dificulta um pouco Porque não é uma posição que você vai querer utilizá-lo em game Somente por isso Se ele fosse MC, talvez Fosse a melhor carta da seleção da semana, né? Para se tirar Mas como ele é MD, fica um pouquinho chato Obviamente que o Lukaku e o Aubameyang são boas opções Mas não são jogadores que rendem tanto no jogo O Aubameyang, mesmo tendo pace Tendo boa finalização Algo falta nele para se encaixar na meta do jogo E raramente eu vejo alguém utilizando o Aubameyang em alto nível Numa gameplay de alto nível Algum pró Algum jogador É um jogador que você não vê muito nos times meta Então eu acho que seria legal tirar Mas também não seria algo assim absurdo O Muriel também tem uma boa carta Tem o over baixinho e tem uma boa carta Basicamente é isso, galera No banco a gente tem alguns jogadores semi-interessantes O Sarco, 98 de ritmo, 83 de finalização Esse sim, se encaixa de certa maneira na meta Porque ele é Premier League ainda, se não me engano A não ser que o Watford foi rebaixado Agora eu não vou me lembrar Se o Watford está na Premier League ou não Eu consigo clicar e ver, né Ou não É, ou não Foi rebaixado EFL Championship Então o Sar não está mais na Premier League, galera Ele está na segunda divisão Então torna menos interessante ainda Porque ele vai dar menos links Visto a seleção da semana, então Vamos pegar nossas recompensas da Weekend League Do Ouro 2 Vamos ter os packs Vamos ter as moedinhas E vamos ter os dois Players Peaks Lembrando que se a gente não tirar nada nesses Players Peaks A gente vai fazer um melhoria 86+, Porque a gente tem os Players Peaks suficientes com esses dois Então, vamos lá, primeiro Player Pick Vé, lindo! Ok Eu vou pegar o Banega só pelos memes Porque ele vai no 86+, Valeu, Velha Silva, pelo Prime Bem-vindo à família, mano E o segundo Player Pick Vai ser também o Coates pelos memes E os dois já vão no 86+, com mais 9 Players Peaks que a gente tem Acho que o Banega vai ser o maior dos Overs O resto é tudo 8-4 pra baixo Então, pra mim tá GG mandar lá Porque normalmente é o que a gente tira mesmo Então, maravilha Vamos pra loja abrir os packs Vá, vá, obrigado pelos dois meses Estamos juntos, mano Bora lá, chat Valeu, Vá, vá, valeu pelos dois meses, mano É complicado, né Mas faz parte O Fifinha tem seus defeitos Mas tem também qualidades, né Obrigado pelos seus dois meses, irmão Tamo junto Tiramos o Diaby81 no primeiro pack O pacote ouro raro, galera Três jogadores Vem mais ou menos, né Três, quatro jogadores ouro raro O resto, contratinhos Consumíveis Isso aqui eu vou dar quick sell Isso aqui a gente manda pro clube Então, vai pro clube Vamos ter mais uns megas pra abrir agora Então, um mega pack de 35 mil moedas Andador Andador inf É o Banega Não É o goleiro 8-4, né Caramba É o Martínez, né Martínez 8-4 Não é o Banega 85, não, chat Os dois são forragem, né Mas o 85 sempre tem um valor melhor de mercado Ele é inegociável A gente tem um inf 8-4 Caso a gente precise Consumíveis Beleza Nada demais também nas trocas de posição Caçador Isso aqui a gente dá quick sell Maravilha Vamos ter agora mais um mega, né Mais um pacote de 35 mil moedas Esse é somente um telãozinho ouro, galera Senhor Martin Odegaard É ele, né Do Real Madrid 83 Ah, não Agora não é mais do Real Do Arsenal Por um momento eu esqueci que ele tava no Arsenal Perdão Ainda não me acostumei a todas as transferências de inverno Mas ele estava no Real Madrid Agora está no Arsenal Então Mas não deixou de ser 83 de over Legal Esses uniformes Esses consumíveis Uniforme do Santos eu vou manter E o emblema Esses outros itens Eu acho que dá pra gente dar quick sell Beleza Fazer o party bag A gente fez ontem E 4 mega raro, galera Vamos lá Eu já vou atualizar o comando player pick, galera Porque acho que não tem nenhum mod online Aí eu já atualizo o comando player pick pra vocês, tá Bom, o Pianet 85, hein Veio um 8-5, um 8-4 E o Campos aqui acabou ficando na frente dos dois Porque ele é um jogador da Libertadores Ele também Um motor, um âncora e um caçador Que são estilos de entrosamento interessantes, né Um pacote de contratos Eu não sei porque a EA não se livra logo disso, né É totalmente inútil, mas enfim E esse uniforme do Atlético de Madrid É uma duplicada inegociável Assim como o Trap e o Inzag E isso aqui que eu vou dar quick sell, beleza Mais um mega raro, galera Esse pacote de contratos vai ficar no final Depois a gente abre ele em off mesmo Nem vai pro vídeo porque Não tem porquê, né Andador Ouro Inglês Volante é o Henderson, 86, é Uma boa forragem pra DME, galera 86 da Premier League Inglês do Liverpool Dá bons links caso a gente precise Então Já temos um jogador legal aí pra DME Mais um 84 do Tagliafico Maravilha Vamos passar aqui pelo pack Nada demais Nos itens A gente dá quick sell nisso, nisso, nisso Vamos trocar O pick four vai ser quick sell E o mal quit vai ser Pra lista porque ele é negociável, beleza E agora O penúltimo dos packs de 55 mil, jovens Andador de novo, vamos Andador INF Quem que é o uruguaio mesmo? É o Coates É outro INF 84, né, galera Andador fake Coates 84 também Pode ir num DME futuramente Valeu, Rafael Pedro Pelos quatro meses Estamos juntos, mano Veio o Zag Esse é negociável Eu acho que negociável Eu vou até vender ele, viu Valeu, irmão Tamo junto Eu acho que eu vou até pegar as coins nele, viu, galera Valeu, Raspelo Prime Bem-vindo à família, mano Eu vou iniciar ele a 17, vou botar ele a 24,500 Ele deve vender por algo nessa faixa de preço A gente se livra dele E obrigado pelo Prime, viu, Raspel E Rafael, obrigado pelos quatro meses Tamo junto Nada de mais aqui Um Sombra Que pode ser útil também futuramente Quick sell O estádio Etihad Peraí que ele foi lá pra frente, né O estádio do Etihad Ele vende, galera Eu tenho que ir lá na frente pra ver agora, né É Vamos só checar Porque como é o estádio popular Não, não vende Então a gente dá quick sell também Vai pro clube Quick sell nisso aqui Maravilha O que que tá acontecendo? Ah, tá Isso aqui Foi mal E agora o último dos pacotes Mega raro, galera Vamos lá Esse é somente um telãozinho ouro Não sei se tem algum telão muito emocionante Pra se tirar atualmente Meia espanhol É o... Isco 8-4, né É Ele é 8-4 nesse Fifa Senhor Isco Alarcom Beleza Até que os packs não foram tão ruins Veio algumas forragens, né galera Eu vou mandar tudo isso pro clube Eu só vou dar quick sell nos itens de clube Pra não ficar ocupando lugar à toa Então isso aqui a gente dá quick sell 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 Isso aqui vai pra lista Mandamos pro clube quick sell E vamos fazer lá então nosso 8-6 mais, galera Galera, como prometido então Vamos fazer mais um melhoria premium Foot Champions Com os nossos players pick Que basicamente A melhor utilidade deles Acho que é aqui mesmo Eles não tem o over tão alto A gente vai mandar 1-85 O resto tudo de 84 pra baixo Então eu acho que dá pra gente mandar aqui de boa Foram conseguidos aí Nas últimas weekend leagues E infelizmente não são utilizáveis Dentro do game pra nós Mandamos Vamos ver quem que a gente vai tirar Uma escolha Entre 3 jogadores Foot Champions 86 mais, hein galera Players pick Pode vir de qualquer seleção da semana Então eu só vou clicar Fui É, é típico, né? Esperado, né chat? 2 oiais a bal E 1 goleiro Então vamos ter um 87 aí Pra mandar em DME Galera Fizemos Começamos a fazer os grandes confrontos Que saíram aqui Compramos 3 jogadores Porque os requerimentos São um pouquinho chatos O máximo de 5 clubes Limita um pouco Então a gente precisou comprar Alguns jogadores Pra repetir o clube E não estourar esses 5 clubes No máximo Mas tá feito o primeiro time Galera, feito Schalke e Dortmund Tudo primeiro dono Não foi de boa fazer Não foi nenhum Nenhum esforço Chat feito PSV e Vitesse Tudo primeiro dono também Bem tranquilo de fazer Muito de boa Esse outro também é primeiro dono Maravilha Galera, feito o último time Paris Saint Germain e Monaco Todos tínhamos de primeiro dono também Então fizemos os grandes confrontos Comprando Pouca coisa Tá no limite 80 de over Certinho Bonitinho E vamos abrir os packs Agora Bora lá Muito bem Tudo negociável dos packs 5 pacotinhos Pra gente abrir Ouro Premium Jumbo Pra começar Não é telão Dá pra gente esquipar Neymar Já imaginou Beleza Os consumidores A gente pode dar Quicksell no clube Depois Quicksell nisso aqui Isso aqui a gente vê Se vende depois Maravilha O Party Bag Se eu fiz O que saiu hoje Não Ouro Premium De jogadores Não é telão também Beleza Um monte de jogador Que vai ser útil Futuramente Em DMS Ou se a gente quiser vender Ouro Prime De jogadores Galera Pacote de 45 mil moedas Já um telão Ouro É o João Moutinho 8.3 Esse ano Esse ano Ele é Carrasco Bacaioco Nada demais Miesto vai pra cá Primeiro Eletro De jogadores Não é telão Não é telão Beleza Vamos mandar isso aqui Pro clube Não tem nada demais Nos jogadores também E o último dos packs O pacote De jogadores Variados Variados Raros Que não é nem telão Também Boateng 8.2 Só um telão 83 Em todos os packs O recorte vai Pra lista Galera Saiu mais um Partybag Aqui Vou mostrar pra vocês É o mesmo requerimento Do último Um time 84 Com dois infs Eu não vou fazer hoje Porque eu não tenho certeza Que eu quero fazer Então nós vamos deixar Pra amanhã Esse desafio Futuros Cracks Aqui Por um pacote Eletro De jogadores E o Lembrança Cracks Do foot Que é o Partybag Novo Que saiu Amanhã A gente decide E a gente vê Se a gente tira Alguma coisa Que a gente monte O time Da Weekend League Pra utilizar Esse jogador Então a gente deixa Pra amanhã Sexta-feira Na live Pra gente ver Se a gente vai fazer Isso aqui E a gente faz Esse DME Também Então É isso de Rumo à Glória Por hoje Galera Obrigado pelo carinho De todos Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino